Que fala, como que eu vou agradecer a senhora, pelo amor de Deus? Ai, o senhor já ajuda tanta gente convencendo a usar aparelho, né? E Deus que abençoe a senhora de tudo quanto é jeito. Obrigada. Deus que abençoe. Obrigada, eu quero um abraço. Deus abençoe, Deus abençoe, fica com Deus. Obrigada. Por enquanto, Deus abençoe. Ô, vô, você estava preocupado quanto que ia pagar? Quanto que é? Não te cobrou nada, meu Deus do céu. Não te cobrou nada, rapaz. Ô, meu Deus do céu. Fala pra mim, fala pra mim. Tem preço voltar a ouvir? Tem. Pelo amor de Deus. Tem preço? É uma coisa do outro mundo, velho. Olha, você já pensou? Eu não podia conversar com ninguém, agora eu já posso. Agora eu não chamo mais vocês lá pra repassar as coisas pra mim, né? Ó, gente. Esse é o preço do meu trabalho. Esse é o valor do meu trabalho. Esse sorriso. Deus abençoe. É o preço do meu trabalho. É o preço do meu trabalho. É o preço do meu trabalho.